É fácil e o melhor, dá pra você criar demais com esse bloco. Normalmente o patchwork, os trabalhos em patchwork, eles são feitos em duas, três, quatro cores. Mas esse bloco em especial é um bloco que permite você fazer um trabalho multicolorido. E essa é a graça do Cabana de Tora.